Roger é mais um desses que vem pra cá depois de ler as notícias cabriocálicas. Preste atenção, Roger Santos pergunta, boa noite tio Chico, um abraço, um abraço. O que achou do sucesso da Pulsara NS400? Ela se tornou a moto 400 cilindradas mais vendida da Bajaj Triumph Duke. Uau! Onde foi isso, Roger? Onde? Na Índia? Ah, tá bom. Você vive na Índia, Roger? Você vive onde, Zé? Acorda. Deixa eu te pegar. Pegar seu pezinho, botar no chão. Pronto, aterrissou. Aterrissou, Vi? Pronto, agora deixa eu te falar uma coisa. A gente tá no Brasil. Essa moto não tá no Brasil ainda, Roger. Então você tá tirando isso de onde, Fih? Qual a relevância pra nosso mercado? Zero. Qual a relevância dessa bosta? TNS400 aqui, da Bajaj, não é Triumph, nem Duke. Então pare de botar barra Triumph, barra Duke. Não é Triumph. Não é Duke. É Bajaj. Mas cadê essa porra dessa moto? Hein, Roger? Eu falei zorra, crianças. Aonde você tirou isso? Eu gosto quando esse povo vem pra cá, lê as coisas, cabrocarca. Depois vem pra cá e aí eu digo, aí eu sou o malvado, eu sou o destruidor de sonhos. Eu venho pra cá e falo, Zé, acorda. Ô, donzelo. Acorda. Bota o pezinho no chão. Essa moto tá no Brasil? Não. Qual a relevância dessa informação? Nenhuma. Qual a moto que tá no Brasil? Dominar 400. Qual a outra da Triumph que tá no Brasil? Scrambler 400X e a Speed 400. E qual a outra da KTM, Duke 390? NS 400? Não. E qual a relevância disso? Nenhuma. Nenhuma. Qual a relevância da KTM no Brasil? Nenhuma. Qual a relevância das 400 neste momento da Triumph? Nenhuma. Acabou de ser lançada. Qual a relevância da Bajaj agora no Brasil, com um ano e meio de operação? Caminhando, mas nenhuma ainda. De fato. Quando se vê a quantidade de motos vendidas da Bajaj, nenhuma. Eu sei que os Bajaj lovers, os comedores de alguma coisa da Bajaj, que ainda não raciocinei, porque eu tenho que fazer alguma coisa pra esses caboclo, porque... Ô povo chato, velho. A Bajaj, ela já chegou no Brasil e já tem trouxa, baba-ovo de marca da Bajaj, velho. Eu fico pensando o que esses caras são. Mas tá bom. Ó, você aí que fala, mas tem relevância, tio Chico? Tem relevância, tem relevância. Deixa eu te falar que não tem. A Bajaj, ela está em 12ª posição. Não vai destruir a Honda. Vocês ficam lendo esses títulos aí, desses coisinhas aí? Rapaz, pé no chão. A Honda, ela tá em primeira colocação, com 72,47% do mercado. Vendeu 1.146.189 motos. A Bajaj tá lá... Décima segunda posição de motos emplacados. Eu falei vender, não. Emplacou. Décima segunda posição vendeu 3.958 motos. 3 mil. E a outra vendeu mais de 1 milhão. Tem 0,025% do mercado. Qual a relevância disso? Nenhuma. Aí eu volto pra você, amiguinho, que perguntou. Roger, qual a relevância dessa notícia? A não ser... Você clicar e ver. É válido. Mas qual a relevância dessa notícia? Pra sua vida. Pense comigo. Tempo. Pronto. Tempo. Acabou. Acabou. Nenhuma. Não vai fazer nada. Relevância nenhuma pra sua vida. Isso foi na Índia. Isso não faz nada pro nosso mercado. Não tem relevância nenhuma. Se você tivesse me falado assim, lêsse uma notícia. CB300F vendeu não sei o que. Ih, tomou o cacete. Vendeu na região tal. Bajad Dominar 400 vendeu. Dominar 200 vendeu. Aí eu ia dizer, putz. Aí realmente, cara. O impacto relevante aí da Bajad do Brasil em cima da Honda com a CB300F. Aí sim, a gente podia estar conversando em cima da FZ25. Que é até uma coisa que eu acho que futuramente isso vai rolar. Dominar 400. Vendeu mais motos no sudeste do Brasil. Dominar 400. Vendeu mais? Dominar 400 do que FZ25. Ainda vai ter gente dizendo assim, Matheus Chico. Ou então, mais mídia. Dominar 400 não tá equivalente a FZ25. É verdade. Então vamos equiparar aí a futura Dominar 250. Ou a Dominar 200. Que aí é válido. Mas vamos então criar uma notícia. Então, Dominar 250. Que eu acho que isso vai acontecer, tá? Bate vendas da Yamaha FZ25. É real. Eu super acredito que isso vai acontecer. Isso é relevante. Isso é válido. Essa é uma notícia válida pra gente trazer pro nosso país. Mas... O que que tem a ver o Fufu cascalça de uma porra de uma moto que tá lá na Índia que não veio pra cá ainda? O que que isso tem a ver? Nada. E vocês trouxas ficam aí reverberando esse tipo de coisa? É trouxa, pô. Larga de ser trouxa, Roja. Cara real. Cala pra vida. Bora falar do nosso mercado, pô. É importante você entender o que os portais, os canais de notícia trazem. É importante. É válido. Pra você saber, ter base. Ter informação. Porque toda informação é válida. Quando os portais de notícia e os canais de notícia, eles trazem essa informação, isso é válido. Mas daí a você não ter o discernimento de que isso não tem relevância nenhuma pro nosso mercado e que isso é simplesmente pra poder gerar conteúdo. Isso não traz relevância pra sua vida. Isso não gera impacto. Ah, mas e se a Bajad trouxer a INS 400? E daí? E daí? Vai continuar vendendo menos do que a Honda. Vai continuar com poucas concessionárias. Então, galera, novamente eu trago pra vocês aqui a reflexão. Eu sou o destruidor de sonhos. Novamente eu trago a reflexão. Parem. Parem de não ter critério. Vocês precisam só ter... Assistam os vídeos de informação, os canais de notícia que são importantes. Leiam as matérias dos portais de notícia que são importantes, mas com critério. Critério. Qual a relevância disso pro Brasil? Nenhuma. INS 400. E o que tem a ver com o Fufu com as calças? E daí? Não tem relevância nenhuma. Critério, galera. Critério. Eu acho interessante. É a mesma coisa que o Sandro Gros está falando aqui de azeite. É a mesma coisa que a gente falar aqui de moto. Aí vem alguém e fala assim, rapaz, você viu como o preço do azeite ficou caro? O azeite está caro. Ou então assistiu lá o canal do menino lá que faz aqueles documentários, elementar, falando do azeite lá, dos azeites falsificados? E do preço elevado do azeite que está faltando negócio lá das oliveiras lá, dos troços tudo lá na Europa? O que tem a ver com o Fufu com as calças? Porra nenhuma. Pro nosso meio de moto. Até o momento que criarem alguma moto movida azeite. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente e escondido. Você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar. Mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo. A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar, aquela moto do Paquistão. Vai chegar, moto feita dos bricos do Imbalaya. Você vai esperar. Chega, surtei. Destruidor de sonhos, desculpe, sentirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. Um inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui. Comigo. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. Destruir sua ilusão, a verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar, aquela moto do Paquistão. Vai chegar. Loto feita nos bricos do Imbalaya. Você vai esperar. Chega, surtei. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui. Comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.